Olá, tudo bem? Olha, Lula já admite que não sairá da cadeia nem tão cedo. Ele nutria ainda uma esperança lá atrás de que a turma do STF iria levar a cara dele. Só que depois de sucessivas goleadas, agora está a última de 5 a 0, um outro recurso muquirana sequer será analisado pela corte. Fachin já jogou na lata do lixo porque percebeu que são recursos infundados que só servem para atravancar a nossa justiça. Então, o que vai acontecer agora com os projetos, com os planos de Lula para as eleições de 2018? Bom, já sabemos que o PT está rachado. Por quê? Porque há uma ala que defende que Lula deveria chamar Ciro Gomes do PDT para fazer uma aliança. Quem sabe jogar, migrar os votos que seriam de Lula, que eles julgam ser muitos votos, votos suficientes até para ganhar uma eleição, colocar Ciro Gomes na ponta aí para defender seus interesses, os interesses do partido. Que Ciro Gomes seria um homem apontado para levar o plano de Lula avante. Só que Lula disse assim, não, não, não aceito. Eu quero que o PT tenha candidato próprio. E aí houve um racha, porque esta ala defende que Lula já deveria ter anunciado um nome, mas por causa da arrogância, da prepotência, do orgulho desse vagabundo, desse bandido, ele está empurrando com a barriga. Mas ele tem uma carta na manga. Durante o processo de prisão desse ladrão, quando o juiz Sérgio Moro expediu aquele mandado de prisão, dando a ele até às 17 horas da sexta-feira, o que ele fez? Armou um circo, montou um set de gravação para fazer documentários. Entre os temas abordados nesse documentário, nesses vídeos que o PT e este vagabundo produziu, estão a defesa do legado de seus oito anos de governo, com ênfase nos programas sociais como Bolsa Família, assim como sua inocência no caso que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, no caso triplex do Guarujá. Ele vai querer provar aí que é inocente. Poucas pessoas, inclusive do partido, tiveram acesso ao conteúdo dos vídeos, mas o PT já está preparando uma estratégia para fazer a divulgação de todo esse acervo. Vale lembrar que no dia 16 de agosto será o início da propaganda eleitoral via material gráfico e internet, sendo que no rádio e TV estará aberta em 31 de agosto. Então ele pretende usar todo esse material na campanha. A ordem de Lula é expressa. O partido não está autorizado a discutir o plano B antes de sua ineligibilidade se tornar irreversível. Será que ele ainda pensa que vai ser elegível? Será que ele ainda pensa que vai ser inocentado e, portanto, poderá concorrer ao cargo de presidência da República? Será que ele ainda sonha com isso? É muita prepotência. Ele deve estar pensando assim, Bom, eu ajudei muita gente, paguei muita gente, comprei muita gente, graúda, com o dinheiro que eu roubei da Petrobras e de outros órgãos públicos, enfim, do dinheiro que eu saqueei dos cofres públicos do Brasil. Então agora eu tenho certeza que essas pessoas me devem favor e irão me saltar. Será que ele pensa isso? Jair Bolsonaro, segundo o que saiu na Globo News, lidera as intenções de votos. Portanto, Jair Bolsonaro é líder nas pesquisas dos brasileiros. O brasileiro de bem quer mudança. O brasileiro de bem quer um Brasil sem corrupção. Então, Lula, tira o seu cavalo da chuva. Eles estão igual baratas tontas. Não sabem o que fazer. Sabe que chegou a hora de acertar as contas. Sabem, eles têm a consciência de que o povo brasileiro não quer vê-los jamais, nunca mais no poder. Nós, eu e você, não vamos votar em nenhum candidato do PT, do PDT, do PSOL, da rede. Esses puxadinhos que são farinha do mesmo saco. PC do B, são pessoas que estão lá para defenderem o comunismo, uma ideologia maligna para o nosso país. Ok? Fico por aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus sonhos, seus projetos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe nosso Brasil. Nos veremos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Descrição e Legendas por Quintena Coelho